Música Não há mais o que falar, agora é pra lá Não há mais o que falar, não há mais Quem sabe que eu tô batendo? Se o dia soltar de você é solidão O vazio no seu coração Pra te fazer entender, você deve dizer Não há mais 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 Música